Ministro, como esse acordo pode ajudar a fortalecer ainda mais a agricultura familiar? Eu estive representando o governo do Brasil recentemente na Itália, na Feira de Milão, quando o nosso companheiro José Graziano da Silva foi reeleito para a direção da FAO, da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, e tive o grande prazer, a grande alegria de encontrar o nosso amigo Dr. Pedrinho, que mobiliza hoje a comunidade internacional em torno da alimentação saudável, mas uma alimentação vinculada também ao desenvolvimento da agricultura familiar, na perspectiva da agroecologia, do cooperativismo, e também com uma grande sensibilidade para as questões relacionadas com a reforma agrária, no sentido de garantirmos terra para as trabalhadoras e trabalhadores rurais sem terra, e também na perspectiva da aplicação do princípio que remonta às origens da tradição cristã, que está na Constituição brasileira, que é o princípio da função social da propriedade, das riquezas, a função social da terra. E hoje nós estamos juntos aqui, firmando um termo de cooperação, no sentido de consolidarmos a segurança alimentar e nutricional do povo brasileiro, lembrando que no ano passado, 2014, nós tivemos uma conquista histórica. A FAO, que já mencionei, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, retirou o Brasil do mapa da fome, reconhecendo que o fome zero, lançado pelo presidente Lula, tornou-se uma realidade. Nós estamos zerando a fome no Brasil e nós pretendemos agora, nesta parceria, manter esta conquista, consolidá-la e avançarmos na perspectiva de uma alimentação saudável, uma alimentação que efetivamente promova a saúde e a vida das pessoas, das famílias e das comunidades. Esta é uma oportunidade para implementar a conhecimento do extraordinário patrimônio alimentar de nossos países. Temos uma biodiversidade, o Brasil, única no mundo. E muitas partes dessa biodiversidade não são conhecidas tão bem por os brasileiros. Valorizar essa biodiversidade, realizar a conexão com os produtores, defender, defender os produtos que são amenazados para uma produção massiva, industrial, este é o significado mais forte deste acordo. Hoje nós estamos aqui, em Brasília, assinando um termo de cooperação com a presidência de Carlos Petrini, que é o fundador do movimento, para incentivar o acesso do homem a um alimento bom, limpo e justo. O objetivo do Slow Food é fazer com que a soberania alimentar seja um direito de todo brasileiro e de qualquer pessoa no mundo. Aqui, esse termo, junto com o MDA, faz com que a gente consiga alcançar alguns desses nossos objetivos.